Eu queria muito saber o que você está achando, ou melhor, o que você espera para o ano que vem em relação ao Sertanejo. A gente passou um ano de produção, de pouca produção, por conta da pandemia, né? Teve o movimento da Pisadinha que veio, mas o Sertanejo agora deve voltar para o lugar dele, etc, que já estava. O que a gente vai cantar a partir de agora? Tem um estilo novo? Alguma batida que vai mudar? O que você acha que está acontecendo? Cara, eu acredito muito, por estar vivendo, acho que aí, vamos dizer, um pouco mais de duas décadas dentro da música, a música não passa de um ciclo, de um looping, né? Eu acho que está voltando o looping de novo, que você vê aí, tipo, duplas como Cleito Romário, Ícaro Gilmar, Fred Fabrício, fazendo a mesma coisa. O Ícaro Gilmar parece que você está lá atrás, não parece? Então. E eles estão, eles são a nova safra agora, né? Então a gente vai voltar a ouvir essas coisas, eu acredito muito, porque pelo menos é o que eu estou vendo, que eu estou vivenciando e estou presenciando. Vai voltar de novo a esse, é o João Bosco e Vinícius requentando as músicas dele, da época, a gente está com alguns projetos para também buscar as músicas de 10 anos atrás e recolocar elas de novo, porque há 10 anos atrás não tinha esse digital forte. Então tem muita gente que tinha música boa há 10 anos atrás que ninguém nem lembra. E tem um público também novo. Então está voltando, eu acho que voltou de novo esse ciclo e eu acho que é um ano que a gente vai trabalhar bastante por causa disso, desse sertanejo, não é nem universitário, mas esse sertanejo com essa linguagem, né? Eu acho que está voltando isso, a gente vai ouvir muito isso, muita dupla acontecendo nesse formato. O Hugo e o Guilherme agora, você vê. Eu ia falar deles, eu também. O tamanho que estão os meninos, né? E são toda essa turma que veio desse sertanejo, vamos dizer, sertanejo raiz e universitário. Não raiz, universitário, assim, com essa linguagem universitária. Acho que está voltando de novo, né? Porque está todo mundo voltando para a sua festinha, para o seu boteco de novo. E aí eu acho que a gente vai ouvir muito isso aí e vai voltar de novo para esse ciclo, para esse início. Está aparecendo, né? É, está aparecendo. Aí vai precisar do violão do Ivan de novo. Vai precisar. Ligem para o Ivan Meazato.